Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a vortoxetina. Aprovado pela FDA em 2013, ele só tem a marca Brentelix. É um antidepressivo multimodal e considerado modulador serotoninérgico. Seu mecanismo de ação ainda é desconhecido, mas acredita-se que seja um inibidor de recaptação de serotonina, agonista de 5HT1A, parcial de 1B, e um antagonista de 5HT7 e 3, sem ação dopaminérgica, noradrenérgica e estaminérgica. Indicado somente para transtorno depressivo maior. Tem uma biodisponibilidade 75%, uma concentração estável em 2 semanas, meia vida de 66 horas, pico de 7 a 11 horas e age em citocromo 2D6. Inicia com 5, máximo de 20mg e cuidado com medicamentos inibidores e indutores de citocromo 2D6. Causa náusea, cefaleia, tontura e boca seca e é contraindicado para uso de inibidores de monaminoxidase, linesolida, azudimetileno e insuficiência hepática.